E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meio sumido, mas eu apareci. Aí, ó, quebra-cabeça, um negocinho, um brinquedo aí, um negócio de tirar a argola, ó, simples. Cabinho vassoura, um cabinho de 15 centímetros, dois furinhos, uma cordinha, tá vendo? Ali um outro pauzinho ali de 6 centímetros, ó. E ali um pedaço de cano, ó, um canto de 50 milímetros, cortei, fiz uma argolinha, tá vendo? É o vício daí numa feirinha, achei interessante e trouxe pra vocês aí uma alternativa pra quem trabalha com isso, mexe com madeira, vendeu artesanato, né? Distrair também o pessoal, é fácil de fazer, ó. Cabinho vassoura, dois furinhos ali embaixo, um furo ali em cima, ó. É fácil, né? É difícil também esse quebra-cabeça. Mas dá pra separar uma confusão aí, né? Aquele almoço família, o pessoal discutindo ali, sou política, você joga isso no meio e pronto, acabou. Resolveu na hora, ó. Aí, distrai um pouco a molecada também, né? Os meninos estão meio ali, sem hoje, com preguiça de pensar. Você dá um brinquedo desse na mão dele, eles ficam ali entertidos um pouco, ó. É, é fácil, não é difícil não, mas eu levei um tempo, viu? Eu levei um bom tempo pra entender lá na feirinha como tirava estranho. Tá aí, não sai pra lá, não sai pra cá. Então tá aí, ó. Muito fácil de produzir, o cabinho vassoura. Eu vou passar pra vocês o segredo do trem, então, hein? Eita, o pulo do gato aí, eu vou ensinar pra vocês o segredo. Como eu disse, é um quebra-cabeça fácil de resolver. E também fácil de fazer, é uma alternativa pra quem trabalha com esse tipo de brinquedo aí, ó. Ganhar um troco, distraia a molecada, entreter o pessoal ali numa festa ali, num churrasco da família, ó. Aquele cunhado, né? Aí. A cordinha meio justa, os obráveis, pronto. Ê, danada! É fácil demais! Olha lá. Colocar de volta, só você voltar a fita, voltar a fita, rebobinar o trem, né? Se você devolvesse a fita na locadora, você rebobinar, apagava uma moto, o molecada nem sabe o que é isso. Então tá lá, ó. É fácil botar de volta, ó. Do mesmo jeito que entrou, ele volta por ali. É facinho de fazer. Se você não entendeu, você deixa aqui no comentário que eu explico de novo. Tá bom? Um abraço a todos, agradeço, curta, inscreva-se no canal, hein? Tchau, tchau, tchau.